Oi, galerinha! A rotina de hoje será uma mãe pobre solteira, gente! Então, inscreva-se no canal, deixe o like e ative o sininho pra você ficar por dentro das novidades dos vídeos aqui do canal. Está amanhecendo e ela já vai acordar agora, gente. Ela vai já acordar... Oi! Acordei, agora eu vou... Oi, meu filho, tudo bom? Bem-se a mamãe, Deus lhe abençoe. Vamos escovar os dentes? Vamos! Vou escovar os seus dentinhos, para os seus dentinhos ficarem bem limpinhos. Escovando os dentes, os dentes ficarem bem limpinhos. Agora eu vou me sentar lá na sala, né, mamãe? Certo, meu filho? Agora eu vou escovar os meus dentes também. Vou escovar os meus dentes, para os meus dentinhos ficarem branquinhos, que hoje tem muito trabalho. Hoje eu vou trabalhar muito, escovei os dentes, vou agora no banheiro e vou fazer o café, meu filho. Certo, mamãe? Vou fazer aqui o café, vou me sentar, mãe. Certo? Vou ligar aqui e fazer o café, pegar aqui as vasilhinhas, para a gente tomar o nosso café, que eu ainda vou limpar a casa, para a mamãe trabalhar. Certo, mamãe? Aqui, meu filho, sua xícarazinha, seu prato. Ui, caiu o seu prato. Vou colocar aqui a minha xícara e vou ajeitar. Ui, caiu de novo. Vou ajeitar aqui para a gente tomar o café. Aqui seu pãozinho e vou colocar aqui o meu, segurar o meu e o café já está pronto. Vou colocar agora o nosso café. Um cafezinho para mim, um cafezinho para você, meu filho. Obrigada, mamãe. Pronto, para a gente tomar o nosso cafezinho. Vou comer aqui o pão. Vou comer o meu, mãe. Estou com fome, certo, meu filho? Coma. Ai, mãe, tem uma delícia o café. Que bom, meu filho. Vou passar a minha mãe, vai, meu filho. Fica aqui no quarto um pouquinho, certo? Vou comer o meu e vou tomar o meu cafezinho, que hoje tem muito trabalho. Vou agora lavar as louças, deixar as louças tudo limpinhas para me limpar a casa e para me trabalhar. Eita, não quer ficar dentro da pia as vasilhas, mas tudo bem. Vou pegar aqui, vou lavar a louça e vou guardar tudinho dentro do armário para a casa ficar bem arrumadinha. Gente, que eu sou pobre, mas sou limpa. Que isso é o importante, gente. Gente, ser bem limpa. Não importa se você é pobre ou rico. Tem que ser limpo, deixar a casinha bem limpinha, bem organizada. Pronto, organizei. Vou colocar essa frigideira aqui. Ah, vou fazer alguma coisa agora? Não. Vou limpar a casa. Pronto, agora eu vou limpar a casa, deixar a casa toda limpinha, toda organizada, que eu vou trabalhar. Quando eu terminar aqui, vou trabalhar fora. Vai lá para a sala, meu filho? Fô, mamãe. Vou botar você aqui sentado na cadeira, porque no sofá, porque eu vou limpar a casa. Certo, mamãe? Vou limpar a casa, deixar a casa toda limpinha. Assiste aí, meu filho. Obrigada, mamãe. De nada. Assiste, pode ficar agora aí no chão, que já está limpo. Obrigada, mamãe. Vou brincar. Vou limpar agora a casa, deixar a casa toda limpinha. Limpar aqui. Limpar a cozinha, deixar a casa toda limpinha, que agora eu vou trabalhar. Vou trabalhar meu trabalho, vou pegar aqui minhas coisas. Meu filhinho está ali. Tem que cuidar dele. Vem, meu amor. Vou pegar as coisas agora para a gente trabalhar. Vou pegar meus docinhos, que eu vou vender, gente, meus docinhos na rua, porque eu não tenho um trabalho fixo. E como mora só eu e meu filho, que eu sou mãe solteira, eu tenho que me virar trabalhando. Então, agora vou vender os meus doces para poder alimentar eu e meu filho. Estamos aqui vendendo. Eu não vendi nada. Ai, como é ruim. Ai, está vendo uma moça. Será que ela vai comprar? Oi, tudo bom? Tudo bom? Estou vendendo balinha. Está vendendo balinha? Ai, eu quero. Ai, moça, obrigada. De nada. Tchau. Muito obrigada. Boas vendas. Obrigada, moça. Tchau. Ai, que bom que eu fiz a primeira venda. Estava precisando. Vamos ver se eu vendo mais agora. Que bom que eu fiz a primeira venda. Ai, lá vem uma moça. Vou ver se ela quer comprar. Oi, moça. Você quer comprar balinha? Não, eu não quero comprar balinha. Não gosto de balinha. Vou-me embora daqui. Ai, que triste. Falei tão direitinho. Ela me tratou tão mal, mas tudo bem. Vou vender de novo para mais outra. Ai, ela veio um rapazinho. Será que ele vai comprar? Você quer comprar uma balinha, rapaz, para me ajudar? Não, não quero balinha. Que balinha o quê? Vamos embora daqui? Eita. Mas é assim mesmo. Eu não vou desistir. Vou vender as minhas balinhas felizes aqui com o meu filho. Ah, ela veio um rapazinho. Ô, rapaz, você quer comprar balinha? Quero sim, eu quero duas. Ai, então tá bom. Aqui, rapaz, é a balinha. Ai, obrigada, bebê. Pega o dinheiro? Ai, é duas balinhas. Vou lhe dar a outra. Deixa eu pegar aqui a outra balinha. Ai, obrigada. De nada, obrigada a você. Ai, eu vou comer agora uma balinha. Hum, que balinha gostosa. Pega, bebê, para você. Ai, obrigada, rapaz. Tchau, tchau. Ai, que bom. Vendemos mais. Estava precisando para comprar as coisas lá para casa. Então, meu filho, já vendemos. Agora, a gente vai no supermercado comprar as coisas para casa. Certo, mamãe? Vamos, meu filho, comprar as coisas para casa. Tá precisando muita coisa de casa. Graças que nós vendemos e vamos comprar nossas coisinhas. Vendemos as balinhas. Temos um dinheirinho para fazer a compra do mês. Do mês não, né? Da semana. Porque esse dinheiro aqui só dá para comprar as coisas da semana. Fique aí, meu filho. Ai, que cachorrinho lindo. Mamãe, são tão fofos. Mamãe, compra esse cachorro para mim. Mãe, compra. Mamãe. Ah, meu filho, não dá para mim comprar para você. O dinheiro que tenho só é para comprar as comida. Quando mamãe tiver dinheiro, mamãe compra um cachorrinho para você. Ai, que pena. Queria tanto um cachorrinho, mamãe. Depois mamãe compra para você. Mamãe vai comprar suco para você e nescau para você. Tá bom? Tá bom, mamãe. É, depois mamãe compra um cachorrinho para você. Vou comprar agora o nescau para você, que você gosta. E um suquinho, tá, meu amor? Tá bom, mamãe. Obrigada. Agora eu fico feliz. Depois você compra um cachorrinho para mim, certo, meu amor? Vou pegar aqui a sacola, mãe, para botar as compras. Certo, meu filho? Vamos colocar o suco. Vou colocar aqui o nescau que você gosta. Vou comprar, deixa eu ver o que eu vou comprar. Comprar verdura, cenoura para fazer uma sopinha para nós. E vou comprar carne também, que está precisando lá em casa. Lá tem um frango, mas eu vou comprar um bifezinho que o meu filho gosta. Eita, comi o dinheiro sem querer, mãe. Eita, tá aqui meu filho o dinheiro. Vamos, vem. Eu vou pagar. Certo, mamãe? Já estou indo. Oi, moça. Bom dia. Bom dia. Bom dia, tudo bom, senhora? Tudo bom. Quanto é que dá a minha feira? Cem reais. Aqui, pronto. Obrigada, senhora. De nada. Vamos, meu filho. O dinheiro já acabou. Foi todinho a venda de hoje nessas compras. Vamos para casas. Certo, mãe? Vamos para casa. Chegamos em casa. Agora, fica aí brincando na sala que mamãe vai organizar as compras. Certo, mamãe? Vou organizar aqui as compras e fazer a janta, que hoje a gente nem almoçou direito, só lanchou. Vou fazer a janta porque já está quase anoitecendo. Vou colocar aqui as compras na geladeira. Já tudo organizado aqui na geladeira. Eita, o bife eu vou botar em cima, senão estraga. Já esquecendo. Vou colocar as verduras aqui embaixo, na parte de baixo. Vou colocar tudo aqui na parte de baixo e vou guardar a sacolinha também. Vou colocar aqui o... Como é que chama? Chocolatado. Botar cenoura e colocar aqui o suco. Agora, vou guardar essa sacolinha. Quando a gente precisar, já tem essa sacolinha. Vou colocar aqui em cima. Ah, não fica. Vou colocar aqui dentro do armário mesmo. O guarda-roupa. Pronto. Agora, eu vou fazer a janta. Ah, não. Vou tomar banho porque eu estou suja, gente. Vou tomar um banho, tenho que comprar uma toalha pra cá. Mas eu estou tão sem dinheiro pra comprar a toalha. Muito. Tenho que alimentar o meu filho, eu. É muito trabalho. Eu não tenho trabalho fixo. Mas vai dar tudo certo. Agora, eu vou dar banho no meu filho pra depois a gente jantar. Vem, meu amor. Vamos tomar banho? Vou, mamãe. Tomar banho pra você ficar limpinho, que a gente chegou da rua agora. E tem que estar limpinho. Pra gente poder jantar como é fazer a janta. Fique aí que eu vou pegar o shampoo. Pronto. Agora, eu vou dar banho em você. Pra você ficar limpinho. Certo, mamãe? Pronto. Você está limpinho. Vou me sentar aqui, mãe. Fique aí sentadinho. Certo, mãe. Vou me sentar aqui. Agora, eu vou fazer a janta. Vou pegar um bife. Vou fritar pra você um bife que você gosta, meu filho. Você tem que se alimentar bem, que você está crescendo. Vou pegar aqui seu pratinho. Está aqui seu pratinho. O bife está fritando. Vou pegar um prato pra mim também. Colocar aqui. Vou colocar logo o bifezinho aqui. Cuidado que está quente, viu, meu filho? Certo, mamãe? Está quente. Agora, eu vou fritar um ovo pra mim. Porque só deu pra comprar um bife. E o frango eu vou deixar pra domingo. Então, vou fritar, vou pegar aqui um suco pra gente tomar. Que a janta hoje é essa, meu filho? Ai, mãe, eu queria macarrão. Depois eu compro, meu filho, macarrão pra nós, certo? Comer esse ovinho aqui. Vou agora sentar pra gente jantar. Vou colocar aqui no prato. Vou colocar agora o suco pra nós, pra mim, suco pra você. E vamos jantar, meu filho. Vou comer aqui seu ovo. Eita, o ovo não quer. Deixa eu ver se eu come esse ovo. Está difícil comer esse ovo. Vou comer o ovo. Eita, está bem difícil comer o ovo. Agora vai dar certo. Comi. Ai, comi o ovo. Agora, pegue, meu filho, seu bife. Hum, então, uma delícia. Está muito gostoso, mãe. A comida, que bom, meu filho. Vou terminar aqui de comer. Lavar as louças. Que a gente vai dormir, que você já está anoitecendo. Certo, mãe. Já está ficando muito de noite. Tá bom. Vou lavar aqui as louças. Se você quiser ir lá pra sala, meu filho, pode ir. Certo, mamãe. Vou lavar aqui as louças. Deixar a casa bem limpinha. Deixar as louças tudo lavadas. Que amanhã, tenho que ir limpar a casa. E sair pra vender as balinhas e os doze. Vamos, meu filho, deitar. Vamos, mamãe. Obrigado, mamãe, por cuidar de mim. De nada, meu filho. Eu te amo muito, meu amor. Eu também te amo, mamãe. Obrigada por ser uma mãe tão maravilhosa. De nada, meu filho. Então, vão dormir. E esqueci de desligar a televisão, gente. Mas tudo bem. Então, gente, inscreva-se no canal. Deixa o like e ative o sininho pra ficar por dentro das novidades. Tchau.